Marcelo pro Cristiano, olha aqui, olha o Cristiano, bufou desesperado, botou pra trás, Lucas Vazquez bufou! Bufou me pega. Caralho, moleque. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Que inacreditável, mano. E a mulher tava no jogo, hein, tava no jogo. Você é maluquinho. A mulher tava no jogo, hein. Receba os abraços do torcedor Ival, está de pé, o torcedor Ival, está de pé, o torcedor Ivaldi. Deu emocionada lá. Essa máquina, esse monstro, esse jogador Inesquim, que é o meu chamado Cristiano Ronaldo. Irmão, desculpa. Pô, esse de onde você é, esse de onde você é foi tipo assim, pô, tô te dando uma chance, irmão. Tô te dando uma chance. Cara, eu juro. Ou é um fake de um cara muito gostoso, tá ligado? Porque pra mulher continuar respondendo depois... Volta aí, volta aí. Receba! Caralho, irmão, esse é absurdo pra mim. Fica um silêncio, André Hennig. Os aplausos de pé, né? Aquela, você emociona. Receba os aplausos de pé. Moleque, vai... E tem outro, tem o do Lucas também, não tem? Você é muito maluquinho. Bota aí, bota aí, bota aí. Ah, o cara! Bota aí. Esse eu não tinha visto, hein. Esse eu não tinha visto. O Mestre esposa do coração! O coração! Vai ter que ser do... Vai ter que ser do início. Não tem jeito. Finalista! São meninos. Espostos! Gol! Lucas! Tinha que ser você, Lucas! Tem que tomar a ração que tu tá lá. Que Lucas! Bom, mano? Meu Deus do céu! Ah, é parte 2, burro. Caralho, tu foi burro agora, mano. Tu foi burrinho agora. O Paterra ainda tem tempo. Sabe de onde vai tirar esse cais do final? Nas últimas forças. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mais ao coração. A bola chegou na área. Lucas! Vamos com o vulto. Caralho, irmão. Agora vai no outro. Pô, a edição... O Paterra expôs ao coração! O coração! O coração! O Dias, Linn. Eu escrevi pra você, mas você está sentindo calma. Olha a parte do meu. Vila está! Pisto! Gol! Lucas! Diz de você, Lucas! Meu Deus do céu! Champions League! E essa aí já foi mais seco. Incrível! E opa. O finalzinho O cara quase conseguiu fisgar ali Quase conseguiu fisgar Cara, olha Esse moleque é tão piroca da cabeça Que na biografia dele Tá escrito Seguido por Neymar Júnior Que moleque, cara Que moleque Que moleque, mano Inacreditável Que gênio, moleque Cara, psicopata Vamos pra pauta do programa aí, cara Podemos, não? Seguimos? Ai, ai, cara Pera aí, meu Deus Eu nem abri nada Qual que é o primeiro tema? Bota aí